Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no universo Nintendo. E uma funcionalidade do Switch OLED foi descoberta, cara. É algo que a Nintendo não anunciou e que até devia ser óbvio, cara, mas ninguém tinha pensado nisso até se explodir na internet. É muito interessante, então eu vou mostrar pra vocês, tá? E parece que realmente o gerenciamento por trás de Metroid Dread foi marcado por uma série de péssimas escolhas, cara. Vocês viram no último Coelho News a treta que deu em relação aos créditos, agora tem mais desenvolvimento sobre um outro lado da história. E o vídeo oficial do Nintendo Switch Online continua sendo bombardeado por dislikes de pessoas insatisfeitas com o preço. E o PlayStation 5 finalmente consegue tirar o recorde do Nintendo Switch. Tudo isso e muito mais aqui no Coelho News, nosso quadro de terça, quinta e sábado. Então ó, já vai deixando aquele like maneiro, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão, ative o sininho de notificações. E lembrando que falando em PlayStation 5, vocês podem encontrar lá no coelhoenojapão.com barra Amazon, que é o nosso link afiliado da Amazon. Agradeço demais, galera. Antes de começar, quero lembrar vocês aqui da rifa da Trilogy, só tem mais 23 números disponíveis pra poder fechar, galera. É um Pro Controller e um Metroid Dread Mídia Física que vocês ganham, tá? É aquela rifa que você não perde o seu dinheiro. Depois de você participar aqui da rifa, se você não ganhar, você pode ganhar essas duas coisas. Mas se você não ganhar, você ganha mesmo assim um cupom do mesmo valor que você gastou pra usar na Trilogy Games e comprar qualquer coisa que não esteja em promoção. Por exemplo, esses aqui que estão riscadinhos, que estão em promoção, você não pode comprar. Mas Metroid Dread você pode comprar com o cupom que você ganhar da rifa da Trilogy Games. Aí o jogo sai a 329 reais. Claro, você tinha investido esse dinheiro antes na rifa, mas você vai usar isso de cupom de desconto, tá? Mas consoles, mesmo que estejam em promoção, e aqui como você pode ver, o Nintendo Switch está em promoção, inclusive com preço abaixo da Amazon aqui, ó. Vocês podem também utilizar o cupom. Então tenta sorte lá, se você não ganhar, você compra o jogo que você quiser comprar aqui da listinha que eles têm, beleza? Links da rifa aqui na descrição e da Trilogy Games também. Lembrando que se você comprar até três números, você pode combinar o cupom desses três pra poder comprar consoles. Então se você já vai pegar o seu Nintendo Switch, já tenta sorte aqui na rifa, né? Com três números, e aí você pega o console lá que está com um preço bem bacana. Mas vamos para a primeira notícia, galera. Vocês devem se lembrar... Olha que legal, cara, que você consegue mesmo colocar o Switch OLED em pé. Vocês devem se lembrar desse acessório maravilhoso aqui que eu gosto bastante, que é o Flip Grip. Eu já trouxe múltiplos vídeos do Flip Grip aqui no canal. Ele é um acessório muito bacana, cara, porque você consegue deixar o Nintendo Switch jogando no modo vertical, né? E jogando aqui no modo portátil. E ele é muito útil, porque na hora que você for jogar algum jogo, tipo um shoot'em up no estilo Icaruga aqui, por exemplo, todos esses jogos, ou pelo menos a maioria deles, tem a funcionalidade de você virar a tela do Nintendo Switch de lado. Ou seja, ele realmente fica na vertical. E aí você pode jogar sim, utilizando o Flip Grip. Na versão OLED do Nintendo Switch, basicamente o Flip Grip, ele fica inútil, né? Porque agora ele vem de fábrica já com essa funcionalidade de você poder jogar. Aqui o exemplo da imagem é o Capcom Arcade Stadium, que é um jogo, uma coletânea de vários jogos arcade. Como vocês sabem, o gabinete do arcade, muitas vezes, né? Ele tem a imagem na vertical. Então você consegue jogar esses jogos verticalmente, nativamente, com o Switch OLED. O que é muito legal, porque se vocês nunca testaram o Flip Grip, cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É muito legal você, de fato, pegar um jogo de navinha e você jogar ele como era na época do arcade, cara. E aqui você consegue jogar aqui no modo tabletop. Encosta ele ali na mesa e joga relaxadão ali, como se fosse um arcadezinho mesmo. Muito bacana essa funcionalidade que poucas pessoas falaram. Na verdade, a Nintendo não tinha anunciado nada em relação a isso, mas é uma funcionalidade escondida do Switch OLED, né? A Nintendo não falou dessa possibilidade para ninguém, mas, de fato, existem jogos que se aproveitam disso. Então, uma funcionalidade que a Nintendo deixou escondida para os fãs encontrarem, né? E agora que encontraram, está explodindo isso aqui na internet. Porque muitas pessoas estão começando a dar valor para essas coletâneas de jogos arcades, que, de fato, são super legais de você jogar no modo vertical do Nintendo Switch. Então, agora, o Switch OLED, ele introduz uma nova funcionalidade para o Nintendo Switch, que é justamente o modo tabletop, né? Em cima da mesa, o modo portátil, o modo televisão e o modo vertical. Muito bacana, né? Eu achei bem legal isso aqui e vai ser uma das coisas que eu vou testar para vocês aqui no canal, com certeza, quando eu botar minhas mãos nesse bichinho aqui que eu não consegui comprar ainda, tá? Muito caro, eu vou dar uma segurada. Inclusive, a Trilogy Games, para quem está interessado no Switch OLED, eles têm lá, tá? A venda. Um amigo meu comprou e a gente vai fazer esse unboxing juntos, né? Então, fica aí a informação, eu achei isso aqui muito bacana. Agora, vamos falar de um assunto sério aqui, tenso, cara. Matéria super completa aqui do portal Project N, que quem quiser informações, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Metroid Dread e desenvolvimento foi marcado por má organização e gerenciamento. Vocês devem se lembrar do último Coelho News aqui, onde a gente trouxe essa informação aqui que o Roberto Medias, um artista 3D do Metroid Dread, tinha postado no seu LinkedIn, congratulando o jogo e se perguntando por que o nome dele não estava nos créditos, né? Sendo que ele trabalhou por oito meses no projeto, tem coisas que ele fez que estão no jogo final e o nome deles não está nos créditos. E aí, a Mercury Steam, eles responderam, né? Que é o estúdio que a Nintendo contratou para fazer o Metroid Dread, eles responderam que é porque faltava três meses para ele completar o mínimo de tempo que eles tinham que trabalhar para entrar nos créditos do jogo. Então, tem o trabalho dele no jogo final e o nome dele não está nos créditos, né? E aí, claramente, muitas pessoas viram que essa situação estava legal e começaram a entrar em contato com outros desenvolvedores que trabalharam no projeto para saber como que foi. A Mercury Steam, ela estava fazendo um trabalho legal com os funcionários ou esse negócio foi só um caso isolado? E aí, o site A Night Games conversou com vários ex-funcionários e, cara, eles descobriram muita coisa cabeluda, cara. Olha isso aqui que interessante. E eu digo interessante de uma forma negativa, tá? Porque é bizarro, cara. Um dos funcionários relatou o seguinte, Eles não confiam em nada no trabalhador e isso é aparente. Você não se sente valorizado. O mau ambiente de trabalho é constante e muito tenso no geral. Ou seja, trabalhar na Mercury Steam, né? No projeto do Metroid Dread, parece que foi uma experiência negativa, cara. Os colaboradores do projeto relatam que o desenvolvimento de Metroid Dread foi bem caótico e que os líderes do mesmo se contradiziam em suas instruções. O que é bastante comum, né? Eu acho que a gente que trabalhou já em empresas grandes, a gente vê que muitas vezes o seu chefe direto e o cara que está em cima dele nem sempre concordam sobre tudo e você que está ali executando, às vezes tem que fazer o seu reporte e receber bronca o que quer da forma que você faça. Você obedece um, você vai levar bronca do outro. Você obedece o outro, você vai levar bronca do um. Ainda mais num projeto que eu imagino que deva ter bastante envolvimento da parte oriental e da parte ocidental e que às vezes os pensamentos se chocam, né? Então aqui, outro ponto que demonstra um ambiente caótico vivido pelo estúdio durante o desenvolvimento foi em relação ao tratamento impróprio dos funcionários e contratados quanto a negociações dos salários a serem pagos e as medidas tomadas para prevenir a Covid sendo inseguras, pois eles não conseguiam trabalhar no projeto remotamente. Os desenvolvedores e artistas que falaram na Night Games afirmam ter ido até o RH prestar queixas, mas receberam respostas inconsistentes. Existe um problema bastante recorrente na indústria de games que é o problema do crunch, que são coisas que afetam a vida pessoal das pessoas e eu sei, porque eu vivi isso. E assim, a gente quando está no meio disso tudo, às vezes não percebe, cara. Pô, você está tentando ali se esforçar, você acha importante fazer aquilo e de fato é importante você se esforçar para fazer o seu trabalho. Mas existe um limite ali que aquilo vira de fato um abuso e acaba sendo um abuso psicológico mesmo, cara. E quando você sente uma pressão tão grande a fazer isso, que você para de dar atenção para a sua família, porque o seu trabalho é o que você precisa para sustentar a sua casa. É a realidade dos trabalhadores em geral e não é diferente para os trabalhadores lá dos estúdios de games, mesmo em países do primeiro mundo. Eles têm que trabalhar para conseguir trazer o dinheiro que vai sustentar a família deles. E o fato de você estar trabalhando tanto e você estar esgotado gera o seu estresse, gera o distanciamento da sua casa, quando você está na sua casa você já está cansado demais, gera estresse ali dentro da casa das pessoas e, cara, isso afeta a vida de fato das pessoas. O Crunch é uma parada bizarra e tiveram um relato disso na CD Projekt Red, cara, em vários estudos de games. Parece que nenhum se salva. E olha só o que um dos funcionários aqui falou. Eu acho que brincam um pouco com o fato de que muitas pessoas não ousam falar em público. Conheço mais duas pessoas que não são devidamente creditadas, mas entendo que elas têm medo de reclamar porque parece que vão afundar a sua carreira. E isso acontece, isso é real, cara. Eu, vocês me conhecem, eu venho da indústria de games e a gente sabe que é meio que um ovo. Todo mundo meio que se conhece ali. Se você se queima, os estúdios se conhecem, as pessoas se sabem. Existem círculos ali de desenvolvimento, eventos que os estúdios eles organizam para trocar informações mesmo. E se uma pessoa está queimada, cara, é difícil, é difícil. Porque essa pessoa, ela fica queimada para os outros estúdios também. Então assim, não é um assunto que é tipo, molezinho, entendeu? A gente até fez um episódio inteiro do Final Level Cast. Vocês podem encontrar, inclusive, no seu Apple Podcast, no Spotify. Aqui, ó. A cultura do Crunch nos games, o episódio 46, cara. A gente se aprofundou bastante no assunto. Eu recomendo que vocês ouçam, tá? Mas parece que o Metroid Dread também sofreu uma série de problemas em relação a isso com a gestão da Mercury Steam. E se vocês pesquisarem, cara, na época do Metroid Prime 4, né? Alguns anos atrás, vocês vão ver que existem rumores de que a Retro Studios, que agora está com o projeto, eles tentaram fazer o projeto anteriormente com a Nintendo, mas eles estavam também enfrentando uma série de problemas ali de gerenciamento e a Nintendo teria... Isso é rumor, tá? Teria não colocado o projeto na mão deles e aí, cara, não deu certo no outro lugar e depois retornou para a Retro Studios. Então, cara, tá uma bagunça essa parada aqui. Quero saber o que vocês acham disso. Deixa pra mim aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Ainda sobre bagunça e abuso, cara, o preço abusivo do pacote de expansão do Nintendo Switch Online realmente ganhou uma connetação bastante negativa. A gente viu no último Coelho News que a resposta dos fãs nas redes sociais foi bastante incisiva, né? E bastante forte e surpresa em relação aos preços altos. E isso, cara, gerou uma série de recordes dentro dos próprios vídeos da Nintendo em dislikes, tá? No vídeo do Nintendo Switch Online. O Nintendo Super, cara, ele publicou uma matéria aqui dizendo que tinham 37 mil dislikes no YouTube. Um pouco depois, o Nintendo Life, cara, essa matéria também chegou até o Nintendo Life, o que é bastante relevante porque o Nintendo Life é um site que a Nintendo de fato houve. Então, se isso aqui tá no Nintendo Life claramente isso aqui já chegou bastante a Nintendo, eles levam em consideração a opinião do site e eles postaram que tá gerando uma série de dislikes e aqui, ó, eles colocaram que era 40 mil e estavam contando. E se você vai entrar agora no canal da Nintendo, no vídeo sobre o Nintendo Switch Online, vocês vão ver que tá em 67 mil dislikes aqui, ó, encontra 15 likes, né? Em relação ao Nintendo Switch Online ali das pessoas revoltadas em relação ao preço. E o mais interessante, cara, que eu acho que é o que doeu, que eles quebraram ali Nintendo em relação a isso, foi um comentário que já tem aqui, ó, 1.2 mil likes, que foi um comentário que é uma frase dita pelo próprio Satori Wata aonde ele diz eu não acredito que seja razoável fazer alguém pagar por um jogo, ou seja, quando você compra um jogo que você paga lá os 60 dólares, e aí também fazer com que eles preparem e paguem uma conexão de internet, né? Como um serviço do Nintendo Switch Online, né? Pagando um valor mensal. Tanto que o DS e o Wii U, eles, você não tinha que pagar pra jogar online, né? Nem o Nintendo Wii. Era gratuito o serviço online. Você comprava o jogo, você conseguia jogar online com seus amigos sem precisar pagar um serviço. E aí, cara, esse comentário recebendo tantos likes aqui, logo no vídeo da Nintendo que tá com um dos maiores vídeos que tem em números de dislikes, cara. É brabo, né, cara? Você vê como a gestão do Iwata e a gestão do Furukawa, eles têm visões diferentes. Claro que o Iwata cometeu os erros dele, cara. Mas ele era um gamer no fim das contas. Enquanto que o Furukawa, ele parece ser mais um CEO padrãozão mesmo ali, que nem, talvez, não seja tão gamer assim, né? Ele não tem tanta a visão das pessoas que estão do outro lado. O Iwata era um cara diferenciado mesmo, né? É uma pena isso. Mas tá aqui, ó. Continua mesmo de dias depois gerando uma série de repercussões negativas o Nintendo Switch Online da Nintendo. Vamos ver se alguma coisa acontece, cara. Como eu já falei pra vocês em uma série de outros vídeos, eu não acredito que boicote é uma coisa que funciona pra Nintendo, até porque, cara, é um boicote que teria que vir principalmente do consumidor comum, que não é necessariamente o cara que tá na internet fazendo parte de comunidades, né? Mais uma movimentação assim, cara, que viesse da gringa que viesse dos mercados mais importantes da Nintendo e que fizesse a imagem da Nintendo, sabe, ficar um pouco negativada por causa de uma decisão dessa. Então vamos ver o que acontece aí nos próximos passos, né? É difícil porque no Japão, que é o mercado mais importante pra Nintendo, como a gente pode ver, o número de likes ainda tá até maior do que o número de dislikes aqui. Então os japoneses, de fato, não se importaram tanto assim. Quero saber o que vocês acham em relação a isso. E olha que interessante, cara, uma outra matéria do Nintendo Life aqui. Pela primeira vez em 33 meses, 33 meses, tá? Quero lembrar que um ano tem 12, dois anos, são 24. Em mais de dois anos, pela primeira vez, o Nintendo Switch não foi o console mais vendido dos Estados Unidos, cara. Que recorde insano o Nintendo Switch tava batendo. Olha só, cara, o próprio Método Pescatela, que faz essas análises, disse que em novembro de 2018 foi a última vez que algum outro console que não foi o Nintendo Switch ficou em primeiro lugar ali nas vendas, cara. Então, insano, totalmente insano. E o PlayStation 5 bateu esse recorde. A gente não sabe como, né? Provavelmente a Sony conseguiu um pouco mais de estoque. E lembrando que setembro é o mês logo antes do lançamento do Switch OLED. Então, eu acredito que muitas pessoas que queriam comprar um Nintendo Switch pela primeira vez, talvez tenham segurado um pouquinho pra poder pegar a versão do OLED do Nintendo Switch, né? Que já é a versão melhorada. O que deve ter afetado também as vendas gerais ali do Nintendo Switch em setembro. Vamos ver como que continua agora a partir de outubro se o Nintendo Switch volta a ser o console mais vendido, né? Agora que não tem mais um próximo console a ser lançado pelo menos no mês seguinte ali. E parabéns pro PlayStation 5, cara. O PlayStation 5 é uma máquina de vendas. O bichinho tá vendendo pra caramba, cara. E parece que a Sony vai ter mais uma geração saudável aí de games. Ainda tá no iniciozinho, ainda não tem tanta coisa. Mas a longo prazo ali parece que vai ser um console que vai receber muita coisa boa. E falando em receber coisa boa, já quero avisar vocês que o Sora está disponível em Super Smash Bros. Ultimate, tá? Eu vou ver se hoje ainda eu trago uma gameplay pra vocês aqui no canal. Então fique ligado e ativa esse sininho de notificações aí porque é bem o tipo de vídeo que a Nintendo ou melhor, que o YouTube não costuma notificar, tá? Então ativa o sininho de notificações aí e já fica ligado pra gente poder trazer o teste aqui e um monte de personagens receberam algumas modificações também, né? De balanceamento como sempre acontece a cada versão do Super Smash Bros. Então tá tudo lá agora. Os Spirits de Kingdom Hearts, o Sora também, o Master Chief, né? A roupinha lá do Mythos, não é Master Chief, né galera? O Doom Slayer. E as atualizações aqui de balanceamento aqui de todos os personagens pro Jigglypuff, Dr. Mario, Zelda, Lucario, Rosalina e Luma, Little Mac, King Kero, Isabelle, Cineror, Joker e Hero. Todos esses receberam algum tipo de modificação. E falando em update de jogo online, olha aí quem recebeu um update também. O Pokémon Unite anunciou, cara, um belo de um update muito bacana pra Halloween com várias roupas iradas e um Pokémon novo pra gente poder jogar, cara. Olha que linda essa roupa aqui do Lucario e essa skin nova também aqui do Zero Hora, cara. Tá muito irado essas skins aqui de Halloween. Tem aqui um videozinho que eles lançaram, né, mostrando o jogo todo tematizado de Halloween. Olha que legal, cara, esse tauntzinho ali, cara. Olha que legal. O Lucario tá meio Zoro, né? Além disso, eles adicionaram também o Greedent como personagem jogável. Agora no Pokémon Unite é um novo Pokémon. Ou melhor, eles anunciaram, né, o personagem pras pessoas poderem jogar. Olha que legal, cara. Tá muito bacana. O evento de Halloween vai acontecer do dia 20 de outubro até dia 7 de novembro. Então, em breve aí o Pokémon novo vai ser adicionado. Tem roupinhas novas também pra cada um dos treinadores. Cara, eles fizeram um Blastoise. Cara, tá muito irado esse Blastoise bombeiro aqui, cara. Só acho que eles perderam a oportunidade de colocar um óculos escuro também no Squirtle, né, galera. Poxa vida, hein, Nintendo. Ô, ô, Tencent. Ficou muito legal, olha só. Olha lá, a Tricky New Pokémon que a gente vai poder jogar. Ah, tá um pouquinho da jogabilidade ali do Greedent. Particularmente não me pareceu um personagem muito interessante ainda de jogar. Vamos ver, né. Eu gostei mais das outras adições aí, mas vai começar no dia 20. Então, já fiquem ligados aí no Pokémon Unite. Lembrando que está disponível já pros celulares, tá. Tem muita gente jogando no mobile. E pra gente fechar, galera, a Nintendo lançou mais um trailerzinho aqui do Game & Watch do The Legend of Zelda e é um trailerzinho lindão, cara. Olha só. É um item de colecionador mesmo, assim. Não é um item que a maior parte das pessoas vão querer, mas não, cara, não deixa de dar aquela vontade pra vocês que são fãs de Zelda. Cara, esse Zeldinho que estava aparecendo ali, o primeiro Zelda, foi o jogo que me introduziu a Nintendo. E Zelda é minha franquia favorita até hoje por causa dele. Ele foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância, cara, esse Zeldinho aí. Então vê ele num produtinho novo, bonitinho, dá uma vontadinha. Só que é tão caro também, cara, que eu fico com um peso no coração de comprar. Mas, não sei. Vamos ver como o Natal se desenrola aí, né? A magia do Natal, o que vai fazer com a minha vontade de ter esse item colecionável. E se tiver, eu vou trazer pra vocês aqui no canal pra demonstrar, tá bom? Deixa pra mim aqui nos comentários se vocês têm interesse também. Olha que bonitinho que fica, cara! Ali, na caixinha. Ah, pelo amor de Deus, Nintendo. Por que você gosta tanto do nosso dinheiro, o Nintendo? Tá aqui outro produto que provavelmente o preço nele, pelo menos no Brasil, não valha tanto assim, né? Mas é um item físico de colecionador que é diferente, né? E esse foi o Coelho News de hoje, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar aqui da rifa, cara. Só tem 23 números aqui sobrando. E você ganha um Pro Controller e Metroid Dread. Então participem aqui pra gente poder fechar essa rifa aqui. E é aquela rifa que você não perde seu dinheiro. Então você pode, quer comprar o Metroid Dread lá na Trilogy Games? Você compra a rifa, tenta a sorte, pega o Metroid Dread. Você quer um Nintendo Switch, cara, que tá com preço mais barato do que na Amazon lá na Trilogy? Ou até mesmo você vai pegar o Nintendo Switch OLED aqui no Brasil, ali na Trilogy? Pra console, se você pegar até três números, o valor, né, que você converte de volta em cupom, ele pode ser utilizado, né, todo junto pra pegar console. Então você tem três chances a mais e caso não ganhe, você pode converter em cupom lá pra loja, tá bom? E lembrando, meu link afiliado lá, coelhenojapon.com barra Amazon. O PlayStation 5 voltou à venda lá na Amazon. Se você for comprar, agradeço se você puder usar meu link afiliado que ajuda pra caramba aqui no canal. E é isso aí. Minhas redes sociais são arroba Rodrigo Coelho C, tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. Conto com vocês lá pra conversar comigo. Vamos trocar uma ideia legal sobre o Nintendo lá. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo e lembrem-se, sejam legais com as pessoas, deem o benefício da dúvida, troquem uma ideia na moral mesmo se vocês discordem bastante. Isso é muito importante pra gente ter uma comunidade saudável, né amigos? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e... Valeu!